Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Essa exceção excepcionalíssima concedida à Nossa Senhora dá a ela um privilégio que faz tremer os infernos, rejubilar os céus e encher de consolação aos filhos dela na terra e de tristeza aos seus adversários. E, portanto, é uma proclamação de um dogma que divide muito as águas. E que participa do dogma da maternidade divina de Nossa Senhora. Esperemos que um dia seja proclamado um outro dogma, que é o da mediação universal de todas as graças.